Música Nohokali é um distrito no sudoeste de Bangladesh, localizado na divisão Chitagom. Foi estabelecido como distrito em 1821 e oficialmente nomeado Nohokali em 1868. Sua população é de pouco mais de 3 milhões e 100 mil pessoas. Em todo o país, os muçulmanos bengálicos são o grupo étno-religioso predominante. Com uma população de 146 milhões, o que faz deles quase 90% da população da nação. Esse fato torna Bangladesh o terceiro maior país de maioria muçulmana, depois da Indonésia e do Paquistão. Os muçulmanos bengali também são o segundo maior grupo étnico do mundo, atrás apenas dos muçulmanos árabes. A maioria dos muçulmanos de Bangladesh são membros do ramo sunita do Islã. Na cidade de Nohokali, especificamente, o Islã é a religião predominante, pois 95% da população é muçulmana. A trágica história dos hindus de Bengala Oriental, que posteriormente se tornou o Paquistão Oriental e agora é Bangladesh, começa com o genocídio de Nohokali, que foi um prelúdio para o que se desenrolou nos anos seguintes. Em 1946, o distrito de Nohokali foi o cenário de uma horrível carnificina, que a historiadora Yasmin Khan descreveu como determinada por uma clara organização estratégica, onde as estradas para entrar e sair da quase inacessível região foram completamente fechadas. Pelo menos 5 mil hindus foram massacrados. Centenas de mulheres hindus violentadas e milhares convertidos ao Islã à força. Muitos fugiram para a Índia. Mesmo a missão de paz de Mahatma Gandhi em Nohokali fracassou na tentativa de reprimir as atrocidades contra os hindus, que não diminuíram durante a estrada dele. Exasperado, Gandhi deixou Nohokali, instigando os hindus de lá. Saiam de Nohokali ou morram. O povo de Nohokali tem como seu idioma Nohokalila, uma língua bengalhas à mesa de Bangladesh. Ela é usada não só pelo povo de Nohokali, mas também por povos de outros distritos de Bangladesh e em algumas partes da Índia. Os grupos escolarizados, elitistas, políticos e influentes de Bangladesh normalmente preferem a forma padrão do bengalês para a comunicação mais pública. Eles conservam o dialeto para a comunicação mais privada, restrita aos membros da comunidade nativa da grande Nohokali. O Senhor se tornou acessível ao povo de Nohokali, que não perguntava a seu respeito. Será achado por eles, que não o procuravam. Aos bengalhes, que não clamavam pelo seu nome, o Senhor diz, Eis-me aqui, eis-me aqui. Peça a Deus que o ódio das pessoas pelo povo de Nohokali, devido ao passado histórico, seja quebrantado pelo poder do Evangelho. Clame para que Deus envie obreiros a Nohokali, a fim de espalhar o amor de Cristo nessa cidade. Ore para que se levante um povo que ame a Deus, uma igreja forte que semeie a palavra por onde for. Que 10% dos muçulmanos de Nohokali se cheguem a Jesus. Até o ano de 2030. Até o ano de 2030. Legenda Adriana Zanotto